Música Bora que bora galera, tudo bom com vocês? Seja bem vindo a esse canal, Thiago Vlogs Estrada aí Galera, não se esqueça de se inscrever Dá essa força aí no canal aí galera Nós estamos em 561 amigos aí já No canal, o canal tá crescendo cada dia a mais Sempre procurando postar vídeo novos aí Novidade na estrada Perrengues Mostrar um pouco mais da nossa realidade aí que nós passa Que não é só flores não Tem momentos de felicidade e muitos momentos aí Que a gente passa por muito perrengue Mas Deus dá sabedoria pra nós e a gente segue em frente Não se esqueça de se inscrever aí galera Hoje a viagem nós estamos indo ali pro tal de Maringá Mas vai ali a procura ali do Maringá Passar ali na cidade do tal de Bruno Garcia né Que é o tal de Londrina Quem sabe nós se encontra lá Aperta as munhecas lá e toma um café lá Quem sabe né Vamos ver né Se a gente dá sorte de encontrar um homem lá na cidade Ele e seu Camaro Amarelo E o Vervão 112 tá lá pro lado de Araranguá Então não vai dar pra ver a 112 Beleza? Mas vamos procurar aí do Maringá Tá indo eu E o amigo Souza ali atrás ali Tô indo devagarzinho aqui de boa Subindo a Serra da Imigrantes galera Essa daqui é a Serra da Imigrantes É uma pena que tá a noite Não dá pra ver a beleza que a serra tem E vamos indo devagarzinho aqui Não se esqueça de se inscrever aí galera Dá essa força aí pra nós aí Tá bom? Bora pra mais um vídeo aí galera E aí galera, tudo bom? Vamos seguindo aqui na nossa viagem aqui É... Lá pra Maringá Paramos ali, descansamos Paramos na região de Tapetininga Temos uma descansada ali, dormimos Quando eu fui ligar o caminhão Cadê a bateria? Ahahaha Nada Chegar ali agora na frente ali Vamos parar pra tomar um café Vamos ver se a gente dá uma invertida nas baterias Vamos ver se dá uma carregada melhor né Uma carregada for igual Pode ser que seja isso Ou então Se a bateria deu o pau amigão Já era Chegar no Guarulhau Tem que comprar bateria nova Também que nós tá ali com Um amigo ali Enquanto eles dão o suporte Mas não precisa comprar bateria na estrada né Vai comprar lá na nossa casa lá Que já tem garantia Com a coisa Troca lá Entendeu? Bora que bora Estamos aqui pela Raposo Tavares Estamos perto de Paranapanema aqui Vambora E aí galera Então A gente tá aqui na SP333 É Assis Acabamos de passar ali Assis Essa rodovia vai dar lá em Londrina Depois de Londrina Marincar Os pedaginhos aqui Acho que se não me engano São três pedagens Ainda nós vamos pagar E daqui até o cliente Dá 230 km Dá uns 230 Vamos embora Vamos de boa Gazinho E até 230 Vamos colocar aí Até meio dia A gente tá chegando lá De dia Meio de menos Tá chegando lá Faz tempo de carregar Sair de lá hoje E vir embora Beleza galera? Estamos aqui na paz Na boa Devagarzinho Chega ali Londrina Ali Maringal Eu aviso pra vocês aí É galera Chegamos na divisa aí ó São Paulo Paraná Olha o riozão aí ó Tudo certinho Riozão Bonito Deve ser a divisa aí ó São Paulo Paraná A próxima cidade Se não me engano É Cambé Cambé Eu tenho uns amigos lá Da Baixada lá Que é tudo aqui Da cidade de Cambé Com os caminhão Que vieram de Cambé Pra ganhar vida Lá na Baixada Hoje estão todo mundo Formado lá em Cambé Lá na Baixada Lá de Cambé Aí ó Isso é o doviário Estadual Aqui é a Smart Beleza galera Bora que bora Então galera Deu uma bucha ali No pedágio ali No eixo erguido A mulher queria Cobrar eixo no chão Negativo né galera Negativo Cobrar o certo Mas graças a Deus Deu certo ali Agora passando Cidadezinha Sertanópolis Aqui em Paraná Cidadezinha pequenininha Rodovia simples Tem que ter Um máximo de atenção Paranazão bonito Aí ó Foto 150 km Do cliente A gente vai indo aqui Beleza galera Da já eu volto Com vocês aí Então galera Chegando aqui No tal de Maringá Maringá ó Chegando aqui No tal de Londrina Londrina galera Desculpa Chegando em Londrina Cidade do Bruno Garcia E só a gente Tromba com ele aí Tromba com ele Comprar um boné Um bonézinho dele aí Mas é meio difícil né cara Meio difícil Cidade grande né Olha lá a cidade lá Não sei se vai dar Vai dar uma enxergada Legal Meio difícil né Não é que deve ser Atarefado pra caramba Mas nós vamos passar aí A cidade do Bruno Garcia Londrina Paraná Bora que bora E é meio perigosa A estradinha hein galera A sua divisa ali Da divisa pra cá É complicadinha a estrada Tem que tomar muito cuidado Andar na mãe Andar devagar Com muita atenção É perigosa hein Mas Deus tá com a gente A gente O responsável aí Vai andar devagarzinho E aí galera Chegamos aqui ó Maringá galera Chegamos no tal de Maringá Muita chuva Trânsito A galera aqui é Complicado hein Joga pra cima do caminhão Não quer nem saber Se é carro Moto Esse cara joga hein Mas bora que bora né É assim mesmo Estamos aqui ó Muita chuva Nós vamos fazer o contorno Aqui do Maringá Sair ali na frente Sempre cautela né Sempre devagarzinho Não conhecemos o lugar Então a gente vai devagarzinho Aqui tá bom Epa Bora pra lá Bora pra lá Bora que bora É galera Chegamos aqui Carregamento em Maringá Maringá aqui E ó Olha a bucha Olha a bucha aí ó Que a gente tem que enfrentar aí ó Carregar o caminhão Ó Olha aí ó Quebrar o caminhão totalmente em L Poder dar certo Olha aí ó Não tem doca pra Não tem doca pra container Aí dá nisso daí ó Mas Graças a Deus chegamos São salvos Agora é carregar E ir embora pra casa Mais uma Uma missão concluída Carregar café aqui galera Beleza Não esqueça de se inscrever aí Dá o seu like aí Deixa seu like E tchau Fábio Fábio Fábio